Música Ah, vai dar bom o jogo hoje. Jogão? Ainda mais que eu vou trazer um cara aí, velho. Quem tu vai trazer? Boleiro. Boleiro? Boleiro? Não conhece? Nunca ouvi falar, velho. Jogou até na Itália. Bana Juventus, Mila. Terceira divisão da Itália. Não me lembro o nome do time lá, mas o... O cara joga muito. Bana, minha empresa tem um monte de metalúrgica que mete que jogou na terceira divisão da Itália. O cara jogou quase a segunda divisão da Espanha, velho. Joga muito demais. Quase a segunda divisão da Espanha, velho. Tá, mas tem alguma foto dele aí? Foi até campeão na Indonésia, cara. Indonésia? Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Olha aí o cara, ó, velho. Marra ele tem, né? Aí, ó. Tá louco. Não, estiloso, estiloso. Aqui lá na Indonésia, quando ele jogou lá. Aqui na segunda divisão da Arábia Saudita, velho. Jogava lá. Olha aí, cara. Maior pinta de jogador, né? Ah, sai daí, cara. Esse jogador de rede social aí pra aparecer. E é o que mais tem, cara? Não, ele joga demais. Não, não, não. Só quero ver. Joga demais. Vamos ver? Vamos ver agora. Ô, Marlon, o teu parceiro, né? Já é, mano? Ó, tá ali, ó. Chegou. Um homem. Que marra, hein? Já na hora que eu já me deu. Joguinho igual semana passada. Sim, vamos pegar. Vamos ver o jogo em qual? Papai, eu jogo na frente com a 10 fazendo gol. Segura, pô. Sobe aí do meu lado. Joga muito, joga muito. O cara joga demais. E aí, mano, o cara não toca uma bola e quando toca um ataque errado. Calma, cara. Calma. Ele vai resolver pra nós. Ele é bom. O cara é bom. É bom de migué. E aí, boleiro. Vamos, boleiro. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Vamos, boleiro. Marca, vamos. Vem, boleiro. Vem, boleiro. Vira, vira, vira. Tem que aproximar um também, pô. Oi, Marca, Marca. E aí, Marca. E aí, Marca. E aí, deixa pra mim. Fecha, fecha. Pô, cada um em um aí, hein? Fecha, fecha. Vamos, vamos. Falaço, hein? Pega. Faz a escada. Falaço, falaço. Falaço, falaço. Falaço, falaço. Ei. Bá, Manu, e o boleirão que trouxe? Cara, ele tá desacostumado. Não? Não, não tem bom. Ah, cara, quem vê as fotos parece que jogou Champions League, cara. Muita boleiragem, pouco futebol, olha aí, cara. Tá desacostumado, olha o campo. O campo é bom, cara. Não, Manu, defende o cara. O cara veio aí, só caminhou em campo, não fez nada. Não ajudou. Cara, ele tá desacostumado. Tá voltando agora. Ah, Manu, não, tá muito puxa saco, cara. Puxa saco do boleirão. Daqui a pouco tá batendo fotinho, tomando cervejinha. Gostou a fotinho com ele antes do jogo também? Ô, meu, e os caras aí gostaram de mim? Gostaram nada, meu, moleiro. Tá louco, tá de sacanagem comigo, cara. Nossa. Pô, te trago aí jogar, time bom. Tá louco, o campo bom aí. Tive que ficar dando mil desculpas depois do jogo. Ah, cara, mas sabe como é que é, né, meu? Tô voltando, né, cara? Fiquei um tempo fora aí, meu. Tô passando... Esse teu papinho não cola mais, moleiro. Não cola mais, jogou na Itália, não sei o quê. Não cola mais, cara. Isso aí não é assim, pessoal. Ah, Manu, mas tudo momento complicado, cara. Sabe como é que é, né, lá em casa as coisas são difíceis, cara. Cara, tentando te ajudar aí, cara, e tu não se ajuda, né? Tu tem que se ajudar também, né? Mas como que eu não me ajuto, cara? É que também não, parece mais clube aí, né? Faz tempo que eu não jogo mais, cara. Mas tô precisando levar minha moral, cara. E tu, eu, cara, que eu confio, entendeu? Tu me dá uma moral no futebol, falar bem de mim nos pagodes aí, cara. Tô precisando voltar, cara. Cara, para com essas fotinhas em rede social. Isso é coisa de guri, né? Coisa de gurizinho. Tu já tá velho, cara. Só tá fazendo isso aí. Sem dinheiro, desempregado aí, cara. Tô precisando em dinheiro, no nosso combinado lá. Vou te pagar em dólar porque tu é meu parceiro. Um dólar, moleque. Mas é dólar, papai. Tu nunca recebeu em dólar pra jogar e tá achando ruim. Tá, sacada, né? Poxa, se tu tá precisando mesmo de emprego, aí eu te arrumo, cara. Lá na empresa do meu pai, lá, ele tá precisando de gente e bota trabalhar lá. Quer arrumar emprego? Olha bem pra minha cara, quer arrumar emprego, rapaz. Sou jogador de futebol, tu acha que eu vou estar trabalhando em firma aí? Sou jogador, sai daí, me respeita, me respeita. Para com isso, poderão. Sai daí, sai daí. 50 anos tu vai tá aí, ó. Postando fotinho em rede social, que é jogador, que não sei o quê.